Eu vou logo trazer logo as informações aqui. Você lembra que quando chove ali a travessa, a rua do Hospital Macro Regional enche de água. Fica aquela lagoa grande ali na frente do Hospital Macro Regional. A Prefeitura no começo do ano não fez o serviço. A enxurrada que caiu ali entrou na casa de moradores. Quando começou a fazer o serviço, deu outro problemão. Mas agora que as chuvas cessaram um pouco, a equipe está trabalhando lá, ali por trás do Hospital Macro Regional. Não passa ninguém, porque está interditado. Olha aí, meu amigo, o serviço que está sendo feito. Para quem dizia, falava, ah, mas é muito simples. É só cavar aqui, fazer uma vala daqui, passando por essa rua, para descer até lá na rua da Caema. É muito simples fazer isso aí. Simples que nada. Olha o trabalho que a equipe da Prefeitura está tendo para fazer uma coisa bem feita. Porque tem que fazer um serviço bem feito. Porque se não fizer um serviço bem feito, não vai adiantar de nada. Porque aquela água toda que fica acumulada em dia de chuva na frente do Hospital Macro Regional, que parece um mar, tem que passar por aí num serviço bem feito, uma canalização bem feita. Então, olha o trabalho que está sendo feito aí. Essas imagens foram feitas pela Secretaria de Obras do município de Coroatá e enviadas à nossa redação. É uma prestação de contas, porque a gente cobrou bem aqui a Prefeitura, cobramos bem aqui também o governo do Estado, e graças a Deus o serviço está sendo feito. Toda a rua virou uma vala para a colocação dessa tubulação aí nessa rua que corta ali por trás do Hospital Macro Regional. Tem que fazer o serviço bem feito aí. Se não fizer o serviço bem feito, aí você já sabe. E torcer para que nesses dias não chova, porque senão aí a situação complica. E como complica? Tchau.